Olá, muito bom dia pra você de casa. Hoje é sexta-feira, aliás, hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2012. Começa agora mais uma edição do Acontece Regional com muita prestação de serviço e utilidade pública. Nós vamos agora relembrar alguns fatos históricos. Em 1960, teve início a construção da gigantesca represa de Aswan, no Egito. No ano de 1966, uma chuva no Rio de Janeiro, que durou cerca de 72 horas, deixou a cidade em estado de calamidade pública e 200 pessoas morreram. E em 1996, o primeiro-ministro da Itália, Lamberto Dini, renunciou ao cargo. Agora são 7 horas e 31 minutos. Um local que era para ser um centro poliesportivo, virou uma área abandonada no distrito de Eugênio de Mello, em São José dos Campos. Indignados, os moradores entraram em contato com a nossa produção para fazer a denúncia. A prefeitura reconhece que a obra está atrasada. Ao lado do centro comunitário do distrito de Eugênio de Mello, o espaço que era para ser destinado a atividades esportivas está abandonado. Rita foi surpreendida quando deparou com a situação do local. Eu vi uma conversa que já estava funcionando, eu vim dar uma olhada no que eu estou precisando. Você veio atrás do que aqui? Fazer academia, ginástica. A espera dos moradores já dura 4 anos, desde a primeira assinatura do contrato para a construção do centro. De 2008 para 2012, nem a placa que indica o investimento total na área de 12.500 metros quadrados. E a data prevista para o término das obras está no local. Motivo que aumenta ainda mais a frustração de quem gostaria de estar do outro lado do portão. A planta original previa a construção de uma piscina, vestiário, salas de ginástica e artes marciais. Um projeto de ampliação acrescentou a quadra coberta, pista de caminhada, academia para terceira idade, portaria, entre outras obras. Mas a última proposta de alteração do empreendimento também estourou o prazo no calendário de obras em um ano e três meses. Este morador conseguiu ter acesso à área e fotografou estruturas danificadas pelo tempo de atraso. As placas são colocadas e tiradas e os prazos explodem e nada de concreto, né? E sempre a resposta é que vai sair, que vai sair. E a gente fica só no aguardo e não tem resposta concreta mesmo, entendeu? Assim, a previsão é que realmente vá sair. Para o público jovem, a principal reclamação é sobre as quadras, aparentemente prontas, mas abandonadas. A gente tem uma quadra no Galo Branco e ela não é tampada, então quando chove não tem como a gente jogar, né? As outras que tamparam, eles tamparam e colocaram chave, não tem como jogar. Aqui é o único lugar que tem, mas já faz muito tempo que está aqui, né? O secretário de esportes explicou que o atraso nas obras do centro poliesportivo ocorreu por conta de falhas na estrutura da piscina pela antiga empresa responsável pela obra. Mas garante que ainda nesse mês, a nova empresa contratada irá realizar os reparos necessários para a inauguração do espaço. A empresa fez a recuperação da piscina, né? Nos entregou na última semana de dezembro. Nós temos que esperar agora um prazo de secagem e de recuperação técnica de toda a recuperação que a piscina passou. E nós estamos agora prevendo na semana do dia 23, se não houver nenhuma chuva nessa semana, nós já estamos entrando para finalizar a piscina. Ou seja, fazer todo o revestimento com azulejo e também a instalação dos equipamentos. E segundo a Secretaria de Obras, o valor total do investimento foi de aproximadamente 1 milhão e 547 mil reais. Bom, os moradores do Pinheirinho realizaram nesta terça-feira mais uma manifestação em São José dos Campos contra a desocupação do acampamento. Dessa vez, o alvo foi a Prefeitura Municipal. Houve confusão e algumas pessoas ficaram feridas. A chegada de mais de 200 moradores do Pinheirinho ao passo municipal no início da manhã desta terça-feira foi marcada por violência dos dois lados. As imagens mostram o momento em que manifestantes jogaram pedras contra a guarda municipal, que respondeu com agressão. Cerca de 15 pessoas ficaram machucadas. Algumas foram levadas para o hospital municipal. De acordo com um líder comunitário também ferido, a manifestação era para ser pacífica. Nós viemos aqui fazer um protesto rápido, embora, certo? É só isso. Nós estamos indo em qualquer lugar do Brasil, certo? Viemos aqui para fazer esse protesto. E quando nós chegamos aqui, que começamos a amarrar as seis pessoas a correntar aqui na porta, nós fomos surpreendidos pela guarda municipal que veio por costas e começaram a bater nas pessoas, né? Como parte do manifesto, seis pessoas se amarraram nas grades da Prefeitura. Nós não vamos sair, nós vamos resistir até o último momento. É o único jeito, até a morte se for preciso. Os problemas começaram após uma decisão da Justiça, que pediu a reintegração da área de mais de um milhão de metros quadrados. O local é a massa falida da empresa Selecta. Segundo o líder comunitário, hoje o acampamento abriga mais de 9 mil pessoas. Em nota, a Prefeitura informou que o problema é judicial e que a área é particular, por isso não há o que fazer. O poder municipal disse ainda que se houver desocupação da área, vai oferecer todo o suporte necessário para as famílias. No fim da manhã, um grupo de cinco pessoas foi recebido por representantes da Prefeitura. Os protestos devem continuar, já que nesta quarta-feira, representantes do governo federal visitam o Paço Municipal de São José dos Campos. O nosso objetivo é fazer com que as autoridades que virão amanhã se sensibilizem para poder ver a situação do Pinheirinho, para que se resolva realmente de fato e de verdade o problema. Bom, e como acaba de ser dito na reportagem, nesta manhã uma comissão de representantes do Ministério das Cidades vai visitar o acampamento do Pinheirinho. No período da tarde, eles vão se reunir com a juíza Márcia Faria Loureiro, que foi quem concedeu a liminar que determina a desocupação da área. 7h36, vamos agora às informações das estradas. No Complexo Viário Carvalho Pinto, Ayrton Senna, não há registro de congestionamento, felizmente nesta manhã. O motorista deve redobrar a atenção apenas por conta da pista, que pode estar escorregadia, choveu, como a gente pode ver nas imagens. E chove também na Via Dutra, se você vai utilizar a rodovia cautela. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está tranquilo neste momento, apesar, claro, das condições do tempo. Tamoios, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Dom Pedro I têm tráfego livre, mas o tempo também está nublado com garoa e a visibilidade pode estar prejudicada nos trechos de serra, principalmente. O rodízio paulistano está suspenso e só será retomado no dia 16 de janeiro. Bom, e você, está em São José dos Campos? Então atenção aos locais fiscalizados hoje por radares móveis. Os radares estão instalados em quatro locais da Zona Sul, nas avenidas Guadalupe, Eliane e Maria Barbieri Soares e nas ruas José Cobra e Bacabal. E no próximo bloco, o projeto oferece sessões gratuitas de cinema em Caçapava. Agora são 7 horas e 37 minutos, nós voltamos já. E no próximo bloco, o projeto de cinema em Caçapava.